Precisa da canhota, para o Fussardison, a condição é perfeita, ninguém marcou o Henrique Dourado, chega Renan Ribeiro, faz a defesa, você vê de novo com o pé de defesa, você vê de novo, o Léo pela canhota, está todo mundo escorregando naquele pedacinho da área, aí uma, duas vezes Renan, lugando na sequência, ele traz, paralisou o jogo, o grito do torcedor é para o seu goleiro. Obrigado.